Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Multicanal. Quero mostrar pra vocês agora como montar um estúdio, da série Como Montar Um Estúdio. Você tá vendo que eu já tô com roupa diferente, porque cada dia, quando eu posso, galera, no horário de almoço, do trabalho, à noite, eu pego e gravo um pedaço aqui pra vocês de como montar um estúdio e gastar pouquinho. Já vi galera aí gastando 10 pau, 15 pau pra montar um estúdio, contratando pintor e tal. Nada contra cada um aí com os seus princípios, né? Mas o meu princípio é o do faça você mesmo, do it yourself, né? Que é mais ou menos como é que começou o Multicanal, tá? Eu não sei qual dos dois canais você tá assistindo, mas galera, eu estou inaugurando aqui o novo Multicanal, que é o Multicanal Tutors and Travels. Nada mais é que uma continuação do Multicanal, por isso que é o nome Multicanal, né galera? São várias coisas, né? Mas no decorrer aí do tempo a gente foi aprendendo que a gente tem que focar um nicho, né? Então tem o Multicanal Mundo Paraguai, beleza? E tem o Multicanal Tutors and Travels. O que vai ser? Vai ser tutoriais e viagens, tá? Então vai ser um canal diferente, não quero misturar lá com o Multicanal Mundo Paraguai. Beleza, galera? Mas sem papo, sem delongas, vamos continuar aqui a apresentação de como montar o seu estúdio, né galera? A primeira coisa que você tem que fazer é achar uma peça na sua casa que esteja sobrando, óbvio, né? Então eu tenho um escritório aqui, eu moro no Sobrado, né? São quatro pavimentos e eu estou lá embaixo, tá? No último. E eu fiz esse projetinho de acordo com essa parede que está aqui atrás, tá galera? O que aconteceu? Eu mandei fazer um jogo de quarto para minha filha há muitos anos atrás e sobrou essa pecinha aqui, ó. Não sei se você vai conseguir identificar. Sobrou essa pecinha e mais uma. Por quê? Porque quando o rapaz fez lá os cortes, o veio da madeira estava errado, então ficou feio. Então ele trocou e essa aqui sobrou. Aí, como eu sou do princípio da economia, faça você mesmo do it yourself, pensei, vou aproveitar essas peças e vou na madeireira e corto essas outras, né? Só que na madeireira, galera, a peça é inteira, é 2,70 por 1,90, é uma enorme de uma peça. Então sobrou várias peças, a qual eu vou fazer uma pia depois. Então com o que sobrar aqui, beleza? Então galera, eu vou mostrar a disposição para vocês. Eu mandei fazer essa, essa, essa e essa outra peça aqui que também estava errada, tá? Que é o que vai ficar aqui no canto dessa parede. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Então pessoal, a técnica que eu vou utilizar aqui é técnica da direita para a esquerda, tá? Eu já passei duas de mão, ainda não cobriu porque aqui era um fundo preto. E eu estou montando aqui o meu estúdio, para você que não viu esse vídeo ainda, estou montando aqui nesse canto, por isso que vai ser fundo branco, para ter uma melhor luminosidade. Então eu quero mostrar para vocês como é que monta isso, vai ser um tutorial, né? Nosso novo canal do tutorial. E aqui vai ser o estúdio do Multicanal Mundo Paraguai, tá? E também do Multicanal Tutoriais e Viagens, tá? Eu ainda estou bolando o nome. Talvez seja o Multicanal Tutors and Travels, eu não sei, vou pensar no momento. Então acompanha aí galera. Eu vou acelerar a câmera para vocês verem como é que vai ficar a cobertura. Estou usando aqui um rolo com uma de carneira, né? Para dar o acabamento. A primeira eu dei duas de mão com aquela de pintar teto, né? Com o rolo de pintar teto, para não pingar a cabeça aqui de quem está pintando, tá? Então acompanha aí, vou acelerar, você vê aí que vai gostar de ser a pintura. Música Aqui então galera, acabei de pintar esse cantinho aqui, ó. Usei aquela técnica que é a da direita para a esquerda e aproveitando já, fazendo acabamento aqui no teto, tá? Então está ficando legal, já deu uma cobertura bem tranquila. Acredito que não vai precisar mais uma de mão, tá? Agora, falta pintar aqueles cantinhos ali, que eu vou fazer com o pincel, né? E vocês vão acompanhar aí, beleza? Música Música Você usa um rolinho desse aqui, ó. Tá? Que ele vai pintar aqueles cantinhos lá que faltou, beleza? Música Música Beleza então pessoal? Usei a técnica aqui do rolinho e do pincel para pintar os cantinhos. Agora eu vou para outra parede. Música Tá aí galera, vocês estão vendo a técnica que eu estou usando, né? Eu deixei mais grossa a tinta um pouquinho para dar bom acabamento. Então eu passo uma, passo duas, venho espalhando, né? Venho prolongando, dando acabamento na parte que eu já pintei. E já aproveito e já pinto o teto para não ter que ficar pintando só o teto. Então eu aproveito bem a tinta, tá? Agora eu vou complementar mais de tinta aqui e a gente continua, beleza? Beleza? Beleza galera? Então essa foi a pintura da parede do fundo. Agora eu vou fazer os acabamentos ali e vou terminar aqui na parede da direita. Acompanha lá. Música Música Então pessoal, vocês viram que eu usei o pincel para pintar os cantinhos ali, né? O ângulo de 90 graus, agora eu dou o acabamento com o rolinho. Música Música Então galera, eu fiz a pintura ali dos cantinhos, né? Primeiro eu passei o pincel, acabei bem o ângulo de 90 graus e daí eu fiz o acabamento, né? Da parte de cima, da parte de baixo e das laterais com um rolinho bem pequenininho, tá? Agora eu vou usar a técnica da direita para a esquerda de novo para fazer o acabamento nessa parede aqui da esquerda. Acompanha lá! Música Música Beleza então pessoal, aqui eu termino essa pintura, espero que vocês tenham gostado e logo a gente mostra outro vídeo aí, fazendo alguma outra obra aqui na sequência aí. Beleza galera? Obrigado! Música